Os meus olhos estão sempre fixos no Senhor, para que Ele aparte os pés dos laços e enganos. Caísteis vós nos laços das adversidades? Não olheis para a vossa desventura, nem para os laços em que caístes, mas para Deus, e deixai-o obrar, e Ele terá cuidado de vós. Dirije o teu pensamento a Ele, e Ele te nutrirá. Por que cuidastes em querer ou não querer os sucessos e acidentes do mundo, pois que não sabes o que deves querer, mas sim Deus, sem tu descuidares? Espera, pois, com espíritos sossegados e feitos do prazer divino, e seja suficiente para ti a sua vontade, pois que é sempre bom, e assim o ordenou a sua amada Santa Catarina de Sena. Pensa em mim, lhe disse, que eu penso em ti. Fitemos, pois, cem vezes ao dia, essa amorosa vontade de Deus, e fundindo nela a nossa vontade, exclamemos devotamente. Ó bondade de doçura infinita, quanto é amável a vossa vontade! Quanto são desejáveis os vossos favores! Criaste-nos para a vida eterna, e os vossos peitos maternais, cheios de um amor incomparável, abundam em leite de misericórdia, seja para perdoar aos penitentes, seja para aperfeiçoar os justos. Ah, porque não unimos, pois, a nossa vontade, como as criancinhas se unem ao seio da mãe, para nos amamentardes com o leite das vossas bênçãos eternas. Mas, por isso, a nossa vontade é atbianza. O que é a saudade do chão? Obrigado.